Olá pessoal, eu sou a Ana Denise Camargo e hoje eu venho trazer uma receita maravilhosa para vocês. Hoje vamos fazer churros. Pessoal, diferente, vamos fazer aqueles mini que você chucha no doce de leite artesanal, que é sucesso em toda festinha de aniversário, seja numa confraternização entre amigos. É fácil, é rápido e em uma horinha tem churros pronto, quentinho para você comer. Bora conferir? Para darmos início aqui, eu tenho uma panela que ela tem 4,5 litros de capacidade, tá? Eu gosto de uma panela maior para fazer com mais facilidade. Coloquei aqui 450 gramas de água, 450 ml. Fez fumaça porque a panela já estava quente, eu já tinha ligado o fogo, tá? Mas é água em temperatura normal. Vou colocar aqui 100 gramas de manteiga, meio tablete. Eu preciso que essa mistura, essa manteiga derreta e essa água com a manteiga ferva para podermos dar sequência. Já coloco aqui junto também 40 gramas de açúcar refinado, 2 colheres de sopa e 2 gramas de sal, uma pitadinha. Misturo tudo aqui e deixo derreter a manteiga e ferver. Quando ferver essa água, nós vamos acrescentar 270 gramas de farinha de trigo, 2 xícaras. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Ó, ferveu, a manteiga derreteu, eu entro com a farinha de trigo. Olha o que eu estou fazendo, eu desliguei o fogo. Gente, não precisa nervosismo. Coloca a farinha e mexa o mais rápido que você conseguir, que facilita a homogeneização. Mas desliga o fogo, faça com tranquilidade, tá? Não precisa ter desespero. O importante é você deixar uma massa homogênea aqui agora. A espátula, ela facilita pra isso, né gente? Você vai espatulando, ó. E amassando até tirar todos esses gruminhos aqui de farinha de trigo que ficou. Nesse ponto aqui que ela tá lisa, já tá homogênea, eu ligo o fogo de novo pra dar uma cozinhada nessa massa. Eu quero que ela dê uma secada aqui. Cozinhe pra não ficar com sabor de trigo cru. Então, ó, só dou uma secada nela na panela até ela ficar assim. Nesse ponto aqui já tá bom. É bem rápido esse processo. Tá? Só dá uma virada aí com a panela quente que rapidinho ela chega nesse ponto. Desliga o fogo e vamos levar essa massa aqui pra planetária. Eu vou utilizar o batedor raquete, tá? Que ele facilita pra bater. E a princípio eu vou ligar somente essa massa aqui mesmo pra ela esfriar, tá? Eu espero esfriar bem essa massa pra começar a adicionar os ovos, tá? Ela espirra um pouquinho, por isso que eu coloquei aqui o protetor. E agora sim, que já tá morna, não vai mais virar o ovo mexido, eu começo adicionando os ovos, tá? Diminuir a velocidade um pouquinho. Vou colocar um ovo, deixo dar uma misturada, daí entro com o próximo e vou colocando ovos até o ponto correto que eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou deixar bater um pouquinho aqui pra ver se já deu um ponto antes de adicionar outro. Não deu, coloquei mais um, tá? Então, são três ovos no total. Mas vai depender aí do quanto você secou sua massa, tá? Ou do tamanho do seu ovo. Deixei bater bem aqui, pode observar que já ficou cremosa e homogênea. Agora eu vou mostrar o ponto dessa massa pra vocês. A massa já tá pronta. Olha, gente, ela tem que tá firme, mas tá cremosa, ó. Quando eu pego um pedacinho entre os dedos e puxo, forma esse fio, tá vendo? Então, ela é cremosa, mas é um cremoso mais seco, tá? O importante é que ela fique cremosa pra sair com facilidade, ó, pelo bico de confeitar. Eu coloco aqui a massa dentro de uma manga de confeitar com o bico pitanga grande. Olha só como fica lindo e como sai fácil a massa. Aí é só ejetar. E aí tem várias formas de você aí preparar, armazenar essa massa. Pessoal, se eu quiser congelar esses churros pra fritar no momento adequado, pra mim conseguir adiantar uma produção, eu posso fazer esse mesmo processo, em vez de ejetar diretamente do óleo, eu coloco uma forma com plástico e ejeto os meus mini churros em cima do plástico, tá? Dessa forma eu cubro com outro plástico, congelo, assim que ele congela em aberto, que é como chamamos quando coloca um do ladinho do outro, tá? Não pode encostar um no outro, mas pode ser pertinho. Assim que eles virarem pedrinhas de gelo, aí você pode soltar, porcionar em saquinhos com quantas unidades você preferir. E dessa forma você consegue ganhar praticidade pro seu dia a dia. Quando você quiser, é só fritar, né? Em imersão no óleo e ele está pronto pra consumo. É uma forma também de você vender pro seu cliente, mandar o doce de leite à parte num vidrinho, a poção pra ele fritar na hora e agrada bastante, porque a pessoa pode fritar e comer quentinho. Atende muito também a festas infantis. As festas infantis, de forma geral, eles vão preferir já fritos, né? E você mande ele já todo bonitinho na caixa só pra pessoa servir. Então tem diversas formas de você comercializar esse produto, tá? Pode ser feito em versões maiores também, mas eu já ensinei um churros maravilhoso, que é uma receita um pouco mais barata, pra vender a unidade religiante aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês também na tela, tá bom? Então use e abuse pra diversos tipos de evento. Como eu vou fritar tudo agora, olha o que eu faço. Eu molho a tesoura aqui no óleo, que já está quente, tá? 180 graus. Venho, ejeto esses churros e corto. Olha, o primeiro eu fiz de lado pra vocês verem, mas daí vê que ele fica meio curvado, né? O bom é vocês deixarem a manga de confeitar de pé, pra que ele fique mais reto, ó. Ele não fique tão curvado quanto aquele primeiro, tá vendo? Porque daí o peso faz ele ficar mais retinho. Então, gente, é isso aqui, ó. Vai cortando os churros. De preferência, se o fogo estiver muito alto, você abaixa, tá? E vai virando eles, e vai deixando secar pra ficar bem fritinho e bem sequinho. Então não deixa aí no fogo muito alto, pra não fritar só por fora. Eu quero realmente que ele fique bem crocante. Gente, olha que gracinha que eles ficam. Às vezes você vai precisar ir ajudando virar com uma colher, pra ele ficar dourado aí por igual. E olha que delícia, que lindo que eles ficam. Ficam muito crocantes. Você não tem noção desse cheirinho que está aqui. Olha só. Ficam super sequinhos. Não tem quem não goste de um churros, né, gente? Eu vou fazer esse mesmo processo com toda a massa, tá? Então eu frito essa massa todinha. Da mesma forma, ó, no óleo quente, eu vou injetar o restante. Enquanto os outros fritam, ó, com eles ainda quentes, gente, eu tô passando aqui no açúcar refinado, misturado com canela, tá? Todo churros perde aquela canelinha e o açúcar passado em volta. E eles vão ficando assim. Aqui, hoje, eu vou utilizar esse doce de leite que não tem igual. Você não vai achar nem pra comprar parecido. É aquele que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link aqui na tela e na descrição pra vocês. Que é o doce de leite artesanal. Gente, ele é maravilhoso. Eu fiz numa textura, pra ele ficar mais molinho. Tirei um pouquinho antes. Então, ele fica super cremoso assim. E eu gosto de servir dessa forma, ó. O prato de churros com o doce de leite no meio. Mas pra quem ficar aí mais um pouquinho, eu vou mostrar uma forma que eu sirvo nos meus eventos. Vocês vão ficar encantados. Agora, não tem o que fazer, né, gente? É chuchar os churros nesse doce de leite maravilhoso. Olha a textura desse doce de leite. O sabor é indiscutível. E se deliciar. Você pode aquecer esse doce de leite no micro-ondas 30 segundinhos pra ele ficar bem quente. Ou você pode servir assim geladinho ou temperatura ambiente, como eu tô servindo aqui. Tá? Que fica delicioso da mesma forma. Porque o churros tá bem quente e crocante. Então, eu coloquei em temperatura ambiente mesmo. Eu quero que vocês façam. Me contem aqui nos comentários se não é o melhor churros que você já comeu na vida. Lembra daquele bônus que eu falei agora há pouco? Olha isso, gente. Com esses mini potinhos. É assim que eu sirvo nos meus eventos, nas ilhas gastronômicas. Olha, eu sirvo o doce de leite que você já pode fazer bem antes, tá? 15 dias antes do seu evento. Já deixa na geladeira. Eu já ensinei todas as dicas pra vocês. Fica super barato. E daí, eu venho, olha, com o churros no potinho. Gente, olha isso. Gente, eu deixei o link aqui na descrição também da Agourmet Utilidades, que é onde eu compro esses potinhos pra buffet. As peças comprando deles saem muito mais baratas que nas lojas convencionais aí, tá? Eu compro sempre os talheres, platinhos, tudo pra finger foods lá. Dá uma olhadinha que você vai ficar encantado com a loja. Olha isso. Não tem como o cliente não se apaixonar por essa delícia. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, deixem um like, compartilhem, e experimentem outros recheios pra você suchar os seus churros, que fica maravilhoso. Tem diversos aqui no canal, tá? Brigadeiros, cremes, ganachas, tudo vai combinar com os seus churros. Muito obrigada pela companhia e até a próxima receita. Tchau, tchau.